Lá traseira da minha casa Me espontar um amigo meu Enamigo açaí mutande O caro xia patenol É parano de trabalho Lúvia tá e a tabulao E tu não vou levar nente Malu vixi patital Tu tá cana e culo vixi Com fuma de um samuncal Na guanteira de bastão Esse é budique se sucal Enamigo Enamigo Só por pedro Enamigo E com a idu no tine No pedre Enamigo Enamigo E com a idu no tine 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 Finalmente, e do nichio, se consigo atendê-lo E me disse, mas gostarei, e naquele estado tal Como ídolo, se me iu, eu dou banho, madurai Com uma bota de urabi, que me merda, maduro vai Tutu gesso, me bastau, tuta vasca, me linkiu Estufia no sal, a catinela se putau No bitê, no tupau, na pintina se estuial E dos beijos descreviu, o nostruzo amigo meu Enamigo Minha filha, os ensinos Enamigo Enamigo Bastado Enamigo Tu, meu bastado Enamigo 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 É o filho de Arusha Enamigo 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 Tchau, tchau.